Música Para Kevin, uma das maiores recompensas de todas é observar animais ficarem adultos. E entre os mais queridos de Kevin, estão duas leoas que ele rescatou quando eram filhosas. Essas são Meg e Amy, duas leoas com quem eu tenho um ótimo relacionamento. Nosso caso de amor começou há oito anos, quando a mãe delas as abandonou. Música Elas provavelmente pesam cerca de 185 quilos cada, mas a personalidade delas é muito diferente. Embora tenham tido a mesma criação, o mesmo amor e a mesma disciplina imposta. A Amy é mais reservada, mas às vezes pode ser petulante. Música A Meg, por outro lado, é mais brava, mais extrovertida. Ela adora brincadeiras, e é por isso que eu até posso ir nadar no rio com ela. Ela é muito autoconfiante. Se eu quiser nadar no rio, ela vai querer ir também. Leões normalmente irão tentar evitar entrar na água sempre que possível. Mas o comportamento de Meg desafia as convenções. O que parece ser um sinal de sua extraordinária confiança em Kevin. Uma leoa adulta que sobe na gente, que esfrega a cabeça no seu rosto, que lambe você, é como se uma lixa gigante estivesse passando em você. E não dá pra você evitar, porque é a maneira que ela tem de demonstrar a sua afeição. Então você simplesmente aguenta a dor. Mas sabe? Vale a pena. Kevin trabalha com grandes felinos há mais de 12 anos. Mas ele tem enfrentado críticas. Algumas pessoas acreditam que ele está correndo um perigo muito grande, arriscando a própria vida. Eu sou criticado o tempo todo por interagir com leões. Muitas pessoas me perguntam se eu preciso fazer isso com tanta intensidade. Mas é a única maneira que eu sei fazer isso. Kevin dedicou sua vida à maioria destes leões desde que eram filhotes. Ele acredita que esta é a chave para o sucesso de sua abordagem. Interagindo com eles, Kevin acredita que consegue reconhecer seus temperamentos individuais. Saber do que eles gostam, o que eles odeiam e onde estão seus limites. Ele se recusa a interagir com leões que não conheça. A Maggie e a Amy são as únicas duas leões com quem eu posso agir assim com tanta liberdade. Posso dormir na jaula delas e honestamente posso dizer que não tenho medo de ser atacado, nem de que elas tentem me comer quando eu estiver dormindo. Na natureza, os números dos leões em toda a África Sub-Sahariana caíram dramaticamente. Hoje, as estimativas giram em torno de 25 mil animais. 80% menos que há 30 anos. Os leões brancos são os mais raros de se ver, encontrados somente em uma única área da África do Sul. Kevin foi convidado a descobrir por que os leões brancos em seu ambiente natural estão enfrentando esta batalha pela sobrevivência. Ele está voando para a Reserva Natural de Timbavate, parte do Parque Nacional Kruger, que abrange uma área de mais de 23 mil quilômetros quadrados. Entre 2006 e 2010, apenas 11 leões brancos nasceram nesta área e acredita-se que apenas três sobreviveram. Kevin juntou seu policial florestal Patrick O'Brien e ao rastreador Albert Ilbisi para tentar encontrá-los. Se eles os encontrarem, será a primeira vez que Kevin irá ver leões brancos em seu habitat natural. Não estamos longe. Estamos tentando encontrar os leões há algum tempo e sabemos que esse é o grupo que estamos procurando porque dá para ver as fêmeas adultas e os filhotes. Então, acho que logo ali, como o Albert nos disse, vamos ver alguns leões. Eu espero. Logo depois, Kevin é presenteado com sua primeira visão de dois dos leões mais raros do mundo. Isso é incrível. Os leões brancos carregam um gene recessivo raro que inibe a produção de cor em sua pelagem. Mas eles não são albinos. As almofadas de suas patas e os lábios são pigmentados e muitas vezes, seus olhos ficam azulados em vez do habitual amarelo. Este gene recessivo raro é carregado por leões marrons amarelados nesta região. Leões jovens, tanto os amarelos quanto os brancos, têm tido dificuldade para manterem-se vivos. Cerca de 80% deles morrem antes de atingirem a idade de dois anos. Uma das maiores ameaças para qualquer jovem é quando um macho dominante assume um novo bando e tenta matar os filhotes do macho rival. Agora ficou clara a luta dos leões brancos para sobreviverem. Sabemos que a mortalidade entre leões é muito alta. É verdade. O fato desses leões terem chegado aos 14 meses de idade é um sinal muito, muito bom. É, estão indo muito bem. Por sorte, essas duas são fêmeas. E é claro, isso é muito importante para o grupo todo e para nós, porque significa que elas ficarão a vida toda nesse grupo. Elas não vão migrar. As leoas são a base de qualquer bando e tenho certeza de que o fato dessas duas ficarem nesse grupo significa que no futuro elas crescerão e ficarão adultas. Isso aqui seria fantástico. Imagine voltar aqui em dois ou três anos e vê-las adultas, animais grandes caçando. Eu vou voltar. É impressionante. Eu posso afirmar com certeza. Vou voltar. Em cativeiro, os números de leões brancos são mais elevados do que na natureza, devido a programas de procriação. Mas Kev acredita que em seu habitat sua melhor chance de sobrevivência seja conservando a população dos leões amarelos que carreguem o gene. Como você sabe, no reino temos vários leões brancos. Mas eu sempre fui da opinião que devemos manter os genes amarelos nessa área especificamente. Quando me disseram que esses filhotes tinham nascido, para mim isso foi a prova de que os amarelos estão carregando o gene. As duas mães parecem amarelas e isso indica claramente que você não precisa ser uma leoa branca para produzir filhotes brancos. E há uma boa chance de que talvez os genes brancos sejam mais dominantes do que achamos que são. Mais uma razão para protegermos os leões amarelos dessa área. É isso mesmo. E é por isso que esta área é tão importante, porque ela é o único lugar onde eles ainda podem ser encontrados. A viagem deu tempo a Kevin para refletir sobre o papel que ele gostaria que o reino tivesse na conservação destes animais. Se ele conseguir transformar o parque para que ele possa ser aberto ao público, talvez isso ajude a inspirar as pessoas a lutar para a proteção dos leões em seu habitat. Mas antes, Kevin precisa encontrar uma maneira de financiar o reino e ele está prestes a descobrir o quanto isso será difícil. Finalmente, chegou o dia da estreia do filme. Kevin não tem medo de grandes felinos, mas o brilho dos holofotes é suficiente para mexer com seu... e que hospedais a sua condição... e ele está eminfeita e ele está e ele está e ele está eminfeita eminfeita o que o